Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma, por exemplo, limpar o bebedouro aí da sua casa? E como você higieniza a bambona, aquela bambona de 20 litros? Sabe que isso pode ser fundamental para evitar contaminações. Então, atentos a todos os detalhes que a gente vai trazer agora na reportagem do Luiz Salviato. Dá uma olhada. Isso é H2O, água pura. Tão pura que é melhor você não tomar, viu? A água potável, para a gente poder consumir, ela precisa de alguns minerais e de outros componentes. Essa água que a gente usa para o laboratório aqui, ela é específica para realizar análises. Ou seja, essa história de água pura simplesmente não existe. Ou não é para a gente. O que a gente precisa mesmo é de água limpa. E para isso muita gente acaba comprando água mineral. Mas até que ponto você pode ter certeza de que a água mineral que está aí na sua casa está completamente limpa, longe de algas e bactérias? Para falar sobre este assunto, a nossa equipe veio até este laboratório, em São José. Afinal, como devemos manusear a bombona d'água? Sabe, né? Para não correr o risco de contaminar o recipiente que a gente quer ver limpinho. Primeiramente, lavar as mãos, que é bem importante, né? Porque a gente, querendo ou não, vai tocar aqui na boca da bombona de 20 litros, né? Então, assim, primeiro lavar as mãos. Segundo, a gente tem que arrancar totalmente a tampa. Muitas pessoas têm mania de fazer um furo na bombona e colocar diretamente no suporte. E isso não pode fazer, porque essa tampa é onde tem o maior acúmulo de bactérias. Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Na mecânica do Daniel, todos fazem questão de manter tudo limpinho, principalmente o lugar da água. Uma questão de saúde, né? Mas espera aí, o nosso amigo vai fazer a limpeza com esponja e álcool? Pode isso. Olha, Daniel, a cientista nos disse que esse é, na verdade, um erro bem comum, viu? Não precisa se preocupar. Mas é sempre bom aprender, né? Não sabia disso. Para mim, é uma novidade. Até porque cloro é um produto, geralmente, um produto mais forte, né? Mas para mim, é uma novidade e eu quero aprender. A Ana Paula também faz questão de falar sobre a limpeza da base, o recipiente onde nós vamos colocar a bombona d'água. Ah, e prestem muita atenção também na data de validade. Sim, água mineral tem data de validade. O fabricante, ele dá um prazo, né? Nesse caso aqui é três meses, mas depois de aberta, ela tem 15 dias para ser consumida. Então, como ela fica muito em exposição à luz solar, calor, ainda mais a gente agora, nesse verão, que está bem complicado, 15 dias ela tem que ser consumida, porque senão começa realmente a criar bactérias e a criar algas na água. Agora que já sabemos como fazer a limpeza das bombonas, vamos falar de filtros. Sim, eles também precisam de cuidados, viu? É o que diz o seu Sérgio, especialista no assunto. Afinal, de quanto em quanto tempo a gente precisa limpar o nosso filtro? Ou ele consome 4 mil litros de água, ou troca, ou de 9 a 12 meses troca esse refil. Senão ele fica saturado. Em vez de você estar tomando uma água boa, que você acha que ele está tomando, está fazendo o contrário. Tomando esses cuidados, pode beber água à vontade e ficar tranquilo. Afinal, água é saúde.